Fala, bancada mais linda do rádio brasileiro. É o seguinte, tô aqui na Parada do Orgulho LGBT+, pra trazer todos os detalhes pra você, principalmente do Camarote Pride, porque a Rádio Energia é a rádio oficial do Camarote Pride 2023. Estamos aqui na Parada do Orgulho LGBT! Palhacinho, estamos aqui! E todo ano, né, rola um tema da Parada do Orgulho LGBT+. Esse ano, o tema é muito preciso. É queremos políticas sociais LGBT+, por inteiro e não pela metade. A Parada volta às ruas para celebrar a diversidade e lutar pela proteção social da comunidade. Um dos objetivos da escolha desse tema é tornar o SUAS, pra quem não sabe, o SUAS é o sistema único de assistência social mais conhecido dentro da comunidade e do ativismo LGBT+. E com isso, a Associação da Parada do Orgulho LGBT de São Paulo convoca governos de diferentes níveis, empresa e também a sociedade no geral a dar mais atenção a população LGBT+, em grave situação de exclusão social. Olha só quem eu encontrei aqui na Parada! Mauro Souza, filho do Maurício de Souza, nosso queridinho que criou a turma da Mônica. Tudo bem, gente? Vem celebrar a diversidade hoje? Vem celebrar, vem com muito orgulho de fazer parte da comunidade e mais feliz ainda de estar aqui no trio do Mães pela Diversidade pra mostrar mesmo essa representatividade e a força de famílias que apoiam e acolhem os seus filhos assim como a minha faz comigo. Deixa eu te perguntar, já foi publicado os quadrinhos dos novos personagens da turma da Mônica que tinha em foco personagens LGBT+. A gente tem já na MSP um trabalho muito forte desde sempre de diversidade e inclusão e personagens com características diversas. A gente está incluindo cada vez mais histórias e o assunto e a temática LGBT dentro de todos os nossos projetos porque a diversidade e a inclusão fazem parte dos nossos pilares, com certeza. Com certeza. Muito obrigado, Mauro. Obrigado a vocês, gente. Muito obrigada. Estou aqui com a Marta Suplicy. Marta, é um prazer estar te entrevistando. E eu queria saber, marcou presença hoje aqui? Bom, é a 27ª parada e a primeira vez que teve prefeito na parada foi quando eu subi no carro. E aí eu diria que deslanchou porque esse é um evento da cidade. Cidade é uma cidade aberta, inclusiva e diversa. E era muito importante uma autoridade na cidade dizer é isso, isso é São Paulo, gente. Venham, aqui todos são respeitados. Ai, que legal. Eu queria mandar um beijo também, ó, o Supla que participa também com a gente no Morde e Assopra. A gente é super fã dele. Muito obrigada por participar. É um prazer falar com vocês. Tudo de bom. Obrigada. Agora eu estou aqui com o Luiz, que veio fazer uma homenagem linda, linda, linda a Rita Lee, certo? Isso, a Rita Lee, né? Com toda a sua alegria e viva Rita Lee, né? E eu quero saber os detalhes desse look. Por que essa vestimenta aí que está toda detalhada? Explica pra gente. Hoje eu vim de erva venenosa, né? Aliás, sem veneno, né? Muita alegria, muita paz, muito amor pra todos. Um beijo. Seguinte, estou aqui com a Drag Tiffany. Olha que maravilhosa! Estou apaixonada nesse seu look aqui. Eu quero saber todos os detalhes dele. Gente, esse look foi feito por um estilista chamado Ivan Soares, estilista maravilhoso aqui de São Paulo. E todo ano eu preparo um look diferente pra parada. E esse foi o escolhido desse ano. E essa make? Essa... Que make? Eu não maquiei. Alaca! Essa make começou amostos, seis da manhã, pra gente estar aqui agora, onze horas. Dá um close nesse look, Johnny. Olha o salto dela também, que maravilhoso. Salto quinze, já nasceu sambando na cara das inimigas, né? E é isso, o look ainda tem uma surpresinha. Foca aqui. É Johnny? É Johnny. Ó Johnny, foca, foca, foca Johnny. Ele muda de cor, meu amor. Agora eu estou colorida, mas tá, eu estou toda prateada. Ai, que linda. Toda prateadinha. Obrigada, viu Drag Tiffany. Energia 97? Energia 97 FM, especial pro Morde e Assopra. Energia, Morde e Assopra com Drag Tiffany, adoro. E é aquilo que se tá parecendo a de fato da cara das pessoas. E aí, me refliza. E aí, me refliza. Olha assim, Efren, vocês sabem me dizer se eles estão de Remem? Sei lá, tô achando muito parecido Sabe? A fantasia, a caracterização Gostei, gostei E olha só O que eu encontrei aqui Nosso Leandro Alface Nosso diretor de imagens do estádio 97 Dá um close no look dele Olha só Douro, coloridinho Tá fazendo o que aqui, hein, senhor Leandro? É que eu vou trabalhar na rádio daqui a pouco Aí eu vim aproveitar um pouquinho o airflow Daqui a pouco eu vou lá cortar o jogo do clássico Mentira, não vou não, tô de folga Olha só quem eu encontrei aqui O Homem-Aranha Você achou que ele não ia vir? Olha, no salto 15, já sambando na cara das inimigas, né? Sim, nós vim pra essa festa maravilhosa Todo ano eu venho Hoje trouxe o meu sobrinho Que é a primeira vez dele Estamos aí se divertindo E eu quero saber Foi difícil montar esse visual aí? Não, já tinha Foi super fácil Peguei e vim embora Ai, que tudo Tá maravilhosa, viu, Homem-Aranha? Muito bem Finalmente chegamos no Camarote Pride E eu vou mostrar pra você Todos os detalhes Do que é a experiência do Camarote Pride 2023 A nossa DJ residente, Dodge Larissa, tocou aqui no Camarote Pride E eu quero saber, Dodge, qual foi a sua experiência de tocar aqui no palco? A experiência é sempre invigorante O Camarote tá lindo As pessoas têm aquilo que a gente mais ama Elas são apaixonadas por música eletrônica Que a rádio é referência E foi sensacional, como sempre O Camarote Pride está de parabéns Inclusive, Dodge, você tá maravilhosa hoje Foca no look dela, Johnny Olha só, olha a Dodge Larissa Dá uma voltinha É isso aí, galera Isso aqui foi um pouquinho da parada do Orgulho LGBT+, Que teve promoção exclusiva da Rádio Energia 97FM No Camarote Pride Um grande beijo E até a próxima O Camarote Padra